Um motociclista bateu em uma caminhonete na Avenida Arthur Thomas, na Zona Oeste da cidade. Foi hoje pela Bahia. Por pouco, João Pedro, que conduzia a motocicleta, não bateu contra a árvore. Ele acabou sendo atingido por uma caminhonete, uma Hilux, exatamente aqui na Avenida Arthur Thomas, na descida, em sentido a Upa Sabará. Com ferimentos considerados médios, ele foi socorrido pelo SEAT. Chegando no local, o Pedro já estava sentado sobre a via, com lesões leves a princípio, escoriações em membros superiores, inferiores. E a principal lesão dele é uma contusão forte em regiões de tornozelo. Não tem deformidade, criptação, que indica uma fratura. Porém, pode ser que esteja uma fissura, coisa pequena, mas apenas sendo feitas radiografias para certificar que tem uma possível fratura. Consciente e orientado, vai ter que ser encaminhado, então? Sim, está consciente e orientado, mesmo que possui um convênio médico. Então, preferiu ser encaminhado para desencargo e tirar todas as dúvidas.